E eu vi agora há pouco, passando pelo saguão de Cavalcante, eu fiquei emocionado. Presidente, o senhor foi preso, condenado, sem provas, por um juiz incompetente, suspeito. E voltou à presidência, terceiro mandato. Terceiro mandato, um outro teve um terceiro mandato, Getúlio Vargas. Na prática foram três mandatos, dois, ditadura, e um, que foi a democracia, terminou como terminou. O senhor é o terceiro mandato na democracia. O senhor tem uma caneta aí, se o senhor puder mostrar essa caneta. Em 89, o senhor ganhou essa caneta para assinar a posse de 89. O senhor não ganhou 89, o senhor perdeu em 89, o senhor perdeu em 94, o senhor perdeu em 98. O senhor deve ter perdido a caneta, sei lá, em 2002 e 2006. E agora o senhor assinou a posse de 2022. Essa trajetória espetacular, o senhor pode falar da caneta, mas a minha pergunta é, como é que o senhor faz para não ter um certo senso de onipotência, assim, de, ah, eu sou Lula, eu posso tudo? Porque seria difícil alguém no seu lugar não ter isso. Eu aprendi, muito cedo, Renaldo, a conviver com a diversidade. Eu, muito cedo, me transformei num dirigente sindical importante, porque a gente estava num período muito longo, sem que os trabalhadores pudessem fazer greve nesse país, quando nós fizemos as primeiras greves de 1978. E eu fui aprendendo a conviver com o crescimento do meu nome, com o crescimento da minha popularidade, mas eu sempre tenho em conta que a gente não poderia nunca esquecer o que a gente estava representando, o que a gente tinha compromisso, de onde a gente vinha, para a gente não esquecer a nossa origem. Porque eu acho, sou daqueles que acreditam que a nossa cabeça, ela sempre pensa onde os nossos pés pisam.